O que é que a equipe da Red ganha, Grutar? Fala pra mim, Colossus, o que você tá vendo aí no time da Red com esse Azir? Eu gosto muito do Azir com o Jarvan, principalmente porque o Azir se beneficia muito de velocidade de ataque e o Jarvan dá isso com a bandeira. Mas o que a gente viu a Red jogando até esse presente momento, até as três partidas que a gente assistiu, foi um jogo só, jogando o side. Parece que a Havan agora tem quatro jogadores por aqui também. É um quatro contra quatro, Colossus. Será que tem briga? Revolta fica ali meio travado, vai fazendo a linha de frente, joga o stand-up. Shabula fez o engage, o time da Havan compra a briga. Vai pra cima ali do Shabula, que toma muito dano. E o Fresh Blood saiu pro Azir, vem chegando os antins, cavalgando lá de cima, meu amigo. Mais um estandarte para o ímpeto da Havan. O Fresh Blood já saiu, a kill ficou na mão do próprio Azir e eu tô te falando, a Havan comprou a briga. É difícil você invadir um Brown e não acabou ainda, a Red quer mais? Vem o Flash, o Zirig vai pra cima, Revolta fica travado, o Titã também. O problema é que a kill saiu em cima do Zirig. Na sequência o Titã morre. Revolta sai ali pelo covil do dragão com o Flash e deve ser o suficiente. Agora o time da Red veio com sangue nos olhos, mas acabou levando a pior. Só que o Revolta aqui é briga. Vai chegar nos antins, que desapareceu! Muita pressão do Ler. Frisaram a torre e agora o Tokers vem pro bot. São quatro jogadores, o Dive tá acertado. Vamos ver quem é que roda por aqui, meu amigo, porque o Xabula trava todo mundo embaixo da torre. O Zirig já toma muito dano, ele é abatido. Morre na sequência o Titã. Tem o teleporte do Lep que chega brabo com esse Renekton pra botar moral e mostrar quem manda aqui na bot lane. Vem descendo o Yoda pra cima do Tokers. Consegue ali um pouco de dano, mas não o suficiente. O Lep não tem Flash, então ele não tem como chegar e acertar aquele atordoamento. O intuito de agredir a parte inferior da Van Liberty. Vamos dar uma olhada rápida como as eliminações ficaram distribuídas. Vai dar não. Vai dar não, porque o jogo tá muito quente, meu amigo. Lá vem o Carioca. Em cima do Titã. Ele fica na leitidão. Ele não tem Flash. Vai ficar travado e eliminado. Aqui o tá na mão do Carioca. Tá em campo. O jogo não para. Lá vem o Carioca. Pra cima do Lep. E o Zantins já usou o seu ultimate. O Lep então tenta cobrar. Consegue mesmo assim o abate. O Carioca pegou outra kill. Segura, sai que sai, meu amigo. O Carioca tá saindo do controle. É abate de cima abaixo do mapa de Summoner's Rift. O Carioca tá na base superior. Ele tem certeza que ele pode fazer sem nenhum tipo de problema. Agora o Tokers e o Carioca ficam paradinhos esperando o Lep voltar pra lane. Olha a sujeira em cima do Lep. O Carioca tá prontinho. Já viram. Foi pra cima. Travou. É jogado pro alto. Toma muito dano. Ele tenta fatiar e picar. Mas ele vai. É pra copa. A gente tá partida. O Zantins contra o Lep lá em cima. Vamos acompanhar se deu aquela equilibrada. Depois dessas dois abates em cima do Lep. O Lep acabou perdendo muitos minions. O que é isso, rapaz? Que louco. Lá vem o Zantins. Só que o Revolta chegou. O teammate foi ousado. E chegou o boss do jogo. O Carioca pra cima ali do Lep. Ele vem no túnel. Joga pro alto. Consegue muito, muito dano. E o abate dessa vez fica pros Zantins. Finalmente o Carioca deixou passar uma a sua música. O Tokers ajudou um pouquinho. Mas recuou. O Carioca vai fazer esse Arauto. Ele nos jogos. Mas ele de longe foi o protagonista que ele tá sendo agora. Arauto usado no top e a torre vai pro chão. E com esse Arauto, meu amigo, é só armar e... Bem na torre. Ela tá no chão. Deu ouro pros Antins. O que vai se comportar dentro do Samba no Lep. Pra onde ele vai? Olha o meio. Revolta tá por aqui. Em cima do Tokers. Do Titã, mesma coisa. Vem a chegada. Ele é jogado no colo do time da Red. E com o cataclismo. O abate sai, meu amigo. E fica na mão do Revolta. Vamos ficar ligado. Eu sei o que você quer falar. Mas vai ser um momento interessante. Não vai não. Podemos continuar. Você ia comentar. O Carioca lá no bot. O Carioca no bot. Pra cima do Lep. Os Antins fecham. O Lep toma muito dano. O controle de grupo é forte. E o dano é maior ainda. Tá fazendo o jogo girar. O Carioca tá no mapa inteiro. São oito abates. Tem queijo ali no meio. Pra cima do Zirig. O Tokers não tem muito pra fazer. O Zirig tem flash. Saiu por ali. Mas na bandeira. E no incendiar. Eles derrubaram a T2 do bot. Agora o Titã consegue encontrar um bom espaço. Pra pelo menos dar muito dano. O Carioca por trás. O Tokers foi encontrado. Toma muito dano. É afundado. Mais uma kill na mão do Shabula. O problema é que agora a revolta é perseguida. Ele tem flash justamente utilizado. Fica travado do outro lado. O Flair vem com tudo. E quem pega o abate é o Carioca. A briga continua. O Yoda tomou muito dano. E tem que usar o flash. Se posiciona. Zantins. É alvejado. Toma muito dano. Segura o que pode. Ganha tempo. Se afasta. E a kill foi em cima do Lep. A galera da Havan vem agora com quatro jogadores. Mas poucos mínimos. Passou. A briga tá se desenhando. É. Mas o time da Red vai demorando pra fazer essa contest... Até pra ir atrás. Esse contestamento. Eu acho que eu errei essa palavra. Veja o Zantins. Revolta fica por ali. O time da Havan vem pro Engage. Encontrar o Shabula. Revolta usa o cataclisma no meio de todo mundo. Mas ele é jogado pro alto e eliminado. Do outro lado caiu o Carioca. O Shabula se afasta. Lep ali com o Dominus. Tenta segurar o avanço da Havan. Que é em cima do Titã e garante o abate. Shabula também morreu. O Lep tem um triple kill, meu amigo. Ele e o Yoda garantiram a permanência da Red por aqui. O Yoda ficou livre o tempo inteirinho dessa fight. Zirig, Carioca, Flair e Zantins. Vem pra esse dragão. Um dragão infernal. E vai ter briga. Zantins foi provocado. Toma muito dano. Passou no meio do rio. Ele tenta virar, mas é abatido. O Carioca encontra o Revolta. Aqui ganha tempo com o cronômetro. O Tokas se aproxima. Quer briga. Roubou o cataclisma. Vai tentar afundar o time da Red. Mas ele é jogado pra longe. No decreto do Yoda. Vem chegando agora o Lep. E brapo com o Dominus ligado. É um dinossauro, meu amigo, do jogo. Não é jacarema, não. Se arma. E tem briga rolando lá. Tem briga lá no meio. Já foi ali o anjo guardião. O abate em cima do Yoda. Titã fica por ali jogando seus machados. Ele quer uma kill. Passa aquela fissura. O Lep faz a linha de frente. Vem o Revolta com um bom cataclisma. Atravando o Flair. Mesmo assim ele não morre. Vai ganhando muita vida. Mas o Lep passa o rodo e garante o abate. Contra o Tokas fica o Lep. E o jogo não para, Colossus. Não para. É o jogo mais movimentado desse split do desafiante. O Lep quer mais. Lep quer mais. Mas tem a chegada dos Antins. O Tokas sai vivo. O teammate dos Antins em cima do Lep. Vai garantir o abate ou não? O dinossauro é imortal, Colossus. É, o Regicida não mata o dinossauro. O cavalo do Apocalipse também não. A partida está muito forte. Vamos ver a briga, Grutar. Começou com o Carioca indo para cima do Titã. Ele levantou o Xabula com tranquilidade. Porque ele tinha o anjo guardião. O Titã de novo quase pegou o abate. Mas o Carioca usou a investida, o seu ultimate, para conseguir o abate e ser abatido pelo Xabula. O Flair ganhou muito tempo. Fica dando muito dano. Mas o Lep fatia, pica e consegue mais um abate. E o detalhe disso tudo é que o Dragão Infernal não foi feito. Interessante. O Dragão está sendo feito pelo time da Red. Fica para a Red no limite. Para o time da Red. A Red está longe. O Lep tem teleporte. E o Yoda vem descendo. Vai contestar a galera da Red. O Teleport já caiu. Passa a fissura. O Xabula se aproxima. Consegue provocar. Entrou a revolta. Aqui atrás o Santins usa um bom ultimate. Mas ele é eliminado. O Barão fica na mão do Carioca. Mas a luta continua. O Lep no meio de todo mundo. Com esse reenecto absurdo. Tem triple kill na mão do Yoda. O Lep contra o Tokers. Tokers faz o que pode. Mas fica complicado. E ele é eliminado. É um ace para o time da Red Colossimus. Eu? E com isso a galera da Red vai ter muita vantagem. Quantidade de ouro que ele ganhou. Revolta e a galera. Oroca vai dar de cara por ali. São quatro jogadores. Mas tem teleporte caindo. Carioca morreu. Mas tem anjo guardião. Tokers fica ali. Vai para a briga. Chegou o ombu combo do time da Van. Mas a Red briga e briga muito. Vai por ali na kill em cima do Xabula só. Morreu o Zantins e o Zirig. Bate em retirado o Tokers. Ele é perseguido pela galera da Red. Vai cair o Tokers e Killing Spree do Titã. Guarda o time da Red empurrar a parte de baixo do mapa. A Van vai trabalhando como pode. Porque em fight cara a cara eles não vão ganhar. Perfeito. Eu estou contigo. O Lep está fazendo a linha de frente absurda. E eu não vejo esse Renekton ficando mais fraco no jogo. O jogo toma contornos interessantes. Tem um teleporte chegando por aqui. Vamos ver na sequência. O Barão já quase foi. O Revolta entra no pitch. Roubou. Pega Colossimus. O Revolta é ladrão. A galera da Red consegue o Barão. E lá embaixo o Lep matou o Tokers. Era o Tokers que estava defendendo. O time da Red rouba o Barão. Mata o Tokers. Mata o Zantins. E vem para vencer a partida. É o fight que a Red precisava. A entrada do Revolta foi coroada com um rombo. A neutralização do Flair e da Van Liberty. Dá o jogo para a Red Calunga. Não tem mais como a Van brigar. O Lep levou os Minions para a parte inferior do mapa. Agora é só derrubar a primeira. E a segunda. A torre do Nexus. Um jogo de recuperação da Red. É só partir para o... E dá o GG. Vitória do time da Red. Até estragaram a narração. Porque demoraram para dar o GG. Gruntar, mas... Obrigado por assistir. Se gostou, deixa um like. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal.